Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thaís Romero e tá iniciando mais um vídeo. Bora comigo! No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o apartamento tour, pelo apartamento novo que a gente conseguiu alugar, graças a Deus. Foi tudo muito rápido, gente, sério, foi assim ó, foi tudo Deus que preparou. Um amigo do meu pai tinha um apartamento, então ele já tinha falado no grupo do amigo dele. E aí, tipo, na mesma hora já conseguimos, né, e deu tudo certo. Eu vou mostrar pra vocês, mas antes já quero te pedir pra deixar o like, se inscrever aqui no meu canal. É aqui onde eu estou, é a sala. É, aqui é a sala, aqui é a TV e aqui é o sofá. Deixa eu virar a câmera. Ó gente, aqui é a sala, aqui põe a TV e ali é a sala de jantar. Tem algumas coisas aqui, porque a gente tá trazendo aos poucos. Aqui fica a entrada. E aqui é a cozinha que eu lavei, inclusive tô gravando vídeo de faxina. Então aqui é a cozinha. Tem umas baguncinhas que a gente dormiu aqui hoje. É... aqui a lavanderia. E... Guga. Vamos mostrar, ó. A sala de jantar, a sala ali. Não posso mostrar ali a fachada, por motivos de segurança, né. Aqui é o hall. E... aí aqui já tem um quarto. Que a gente já trouxe as camas só, né. Que vai ser do meu filho e da minha filha. Aqui o banheiro. Que a gente já trouxe também bastante coisinha. E aqui vai ser o meu quarto. Minha mãe tá aqui, cuidando do bebê, me ajudando. E aqui é bem legal. Tem as luzinhas. Chegou. O moço da mudança. E, ó, gente, as luzes aqui é bem de vida, sabe. Fica bem bonito o ambiente. E... Esse é o apartamento. Graças a Deus. Lonejado por Deus. Porque a gente tava querendo muito, né, arrumar um outro local que não... Pegasse mofo, enfim. Só pra vocês terem uma ideia. O carrinho da minha filha. Ó. Se mofou. Olha, gente, que dó. E ele ficava do lado da janela do apartamento que a gente tava. E já tá nesse estado. Inclusive, eu já vou até limpar ele. E... Só Deus na causa. Mas é isso. Esse foi o tour. Pela minha nova moradia. E... Eu vou gravando pra vocês quando fizer a mudança. Vai ser bem legal essa nova fase. Se vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber os novos vídeos, né. E eu vou tá trazendo vídeo de faxina. Vou trazer vídeo de organização. E talvez eu vou gravar até... Organizando a mudança, né. Porque... Apesar que a gente tá gravando aos poucos. Mas vou ver o que eu consigo gravar. E é isso, gente. Me ajuda aí a bater a meta de 2 mil inscritos. E rumo ao sucesso, né. Que é isso que eu quero. Gravar bastante vídeo aqui. E aguardo vocês. Beijo. Até a próxima. Tchau.